No game. Channel 7. Channel. Channel. Talvez possa estar crashando porque o MS está ativado. O MS Afterburner, mano, eu acho. Uma produção Kaique. Channel 7. Será que agora vai, palmas de Deus? Você acredita no aquecimento global? Algumas pessoas dizem sim e outras dizem não. Todos nós sabemos que a poluição causa esse aquecimento, né? Mas o que exatamente? Hoje nós vamos... Merda. Qual o texto de novo? Eu não sei. Eu só sou o câmera. Você quem leu o texto. Eric. Essa é a linda. Eu tô na frente do negócio ali, né? É 6h17 da tarde do mês 8, dia 13 de 2000. Merda, eu sei. Vamos tirar um tempo, beleza? Mas a gente já começou. Eu tô um pouco confusa. Você pode me trazer água da van enquanto eu fico pronta? Ok, eu só vou finalizar isso o mais rápido possível. Eu controlo o Eric, então? Ah, é. Vamos lá, Eric. Vamos finalizar isso rápido. Eu só preciso de água. Menina, mas onde... Onde eu é? Cadê a van? Beleza, eu vou sair daqui, então. Tudo bem. Eu quero saber o que tem nesse carro aqui antes. O que tem um carro aqui, né? Essa aqui é a nossa van? Entendi, então o carro aqui eu não posso vê-lo. Beleza. Ah, olha aqui a poluição aqui, ó. Olha a desgraça. Cara, onde é que tá essa porra dessa van, mano? Ah, TV de cubo. Não dá pra ver nada. Não consigo mexer em nada. Olha pros dois lados onde atravessa a rua. Muito importante. Eu vou vir nesse beco aqui, né? E a van tá aqui, não é? Mano, se a van estiver aqui, por que alguém guardaria a porra de uma van aqui, velho? Entraria no beco. Tá mesmo. Não, a pessoa entra no beco e estaciona a van aqui. Beleza. Tudo certo. Tudo certo, então. Pega, fecha. Já vai dar susto. Eu só peguei a agulha aqui, mano. Eu não sou um babaca que pega água, garrafa de água do lixo. Tá bom, menino. Não te perguntei nada. Fica um carro. Algum idiota estacionou o carro dele bem na entrada do beco. Pois é, né, cara? Olha só, tem tudo isso aí. Tem... Tá muito baixo. Ah, tá bom. Parece que ele tá saindo. Ah, entendi. Obrigada aí pelo comercial, viu, menino? Você tem algum panfleto aí? Não tem. Tá bom. Agora não tem absolutamente nada. Ah, ele ainda tá lá, pelo menos, ainda. Ela não morreu. Linda. Tudo bem, linda? Toma aqui, linda. Toma essa merda aí, vai. Hum... Valeu. Não podia acabar a gravação morrendo de sede. Vamos começar. Hoje, estamos em Willowbrook, na região abandonada, conectada com a floresta. Frequentemente, os moradores passam por aqui, nessa área, pra aquele negócio lá de lixo, lá que guarda lixo. Essa é a situação de um dos lagos dessa área. E o cheiro desse lugar é horrível. Por que o prefeito do Willowbrook não se importa sobre isso? Por que as autoridades ambientais fingem não ver isso? A gente deveria tratar a poluição como algo trivial? A gente pode estar com veneno nas nossas águas, destruindo o solo, as plantas e a natureza. Poderia essa atitude da nossa contribuição de acabar com o nosso planeta? Ou até destruir a vida de próximas gerações? Eu sou linda Tânia. Channel 7. No uso Willowbrook. Corta. Essa foi a última gravação do dia. Eu só quero ir pra casa e descansar agora. Eu vou te esperar na van. Você pode fazer alguma gravação desse lugar, se você quiser. Eu vou fazer? Me fazer a gravação? Eu não vou fazer não. Eu vou voltar lá. Eu não podia fazer nada, né? Opa, linda. E aí, linda? Olha eu aqui. Fudeu, né? Eu vou chegar lá e ela vai estar morta já. Que porra daquele carro lá? O que era aquele carro lá, velho? O cara só parou ali e foi embora. Maravilha, né? O que você está esperando? Liga essa van e vamos sair daqui. Grossa, né? Arrombada. Eu vou te matar, mano. Se der opção de deixar ela morrer, eu deixo. Que dia. Eu estou exausto. Eu preciso tirar uma soneca. Tira aí. Uhum. Telefone. Não preciso ligar pra ninguém. Tá bom. Tá bom. Faz o que você quiser, viu? Merda, eu preciso rebobinar a fita da gravação de hoje. Onde que eu deixei? Talvez eu leia um livro depois. Ah, tá aqui, ó. Calma aí, antes. Não preciso entrar nesse quarto. Ah, menino, você não precisa fazer porra nenhuma, né? Minha avó me deu essa abóbora. Eu não tenho ideia do que fazer com isso. Homem, você já comeu abóbora? É muito gostoso, aliás. Rebobina aí, menino. Eu acho que isso vai levar um tempo pra rebobinar. É melhor eu tirar o lixo. Tá começando a fedeja. Que lixo? Não, eu vou abrir tudo. Ah, que lixo. Deixa eu esperar. Será que será isso aqui? É real? Será que dá pra eu esperar? Eu acho que não, enfim. Vou botar aqui. Não vai dar pra pôr aqui, né? Parece que o... Parece que o lixo tá... Tá cheio. Deve ter outro por aqui. Ah, mano. Foda-se. Taca lá mesmo, velho. Caralho, cara. Vai lá do outro lado tacar o lixo, ó. Olha o carro aqui. Oi, amigo. Você... Irmão. E aí, pô? É carro bonito, viu? Seu merda. Tô de olho, hein? Tô de olho em você, hein, irmão? Não sei onde entra. Eu me perdi aqui do meu apartamento. Achei. Espera. Entendi. Eu não vou entrar ali. O Fist e o Fadon me... O Fist e o Fadon me dão um pouco de medo de fazer isso. Que ele é realista. Telefone. Alô? Merda, Eric. A gente tá fudido. Linda, o que aconteceu? A gente não terminou de gravar sobre... Sobre o aumento de desemprego. Por que que você não me lembrou disso? Caralho. Ô, relaxa aí. Por que toda vez você tem que me... Me... Me culpar de tudo? A gente não pode gravar isso amanhã? Eu pensei que nós já tínhamos gravado. E eu falei pro Tom que tudo estaria no... Na mesa dele amanhã de manhã. Merda, o que nós fazemos agora? Eu tenho um plano. Me encontre no... Na garagem. Beleza, eu tô indo. Mano, eu quero muito abrir isso aqui, velho. Mano, vai dar susto? Gente, eu vou abrir. Oi. Tá preso? Que estranho. Ah, dava pra ligar aqui. Eu vou ligar, viu, menino? Qual o socorro aí do teu... Da tua conta de luz? Ah, tá. Entendi. Só tem isso aqui. Não tem mais... Não tem mais outro interruptor. Então, beleza. Oi? Cara, por que que os caras vão gravar o aumento de desemprego na porra de... No meio da floresta, mano? Qual que é o sentido disso? Merda, parece que... Parece que alguns portões estão bloqueando a entrada. Então, acho um jeito de abri-los. Eu vou tentar. Porra, na moral, essa linda aqui é uma arrombada, né, cara? Mano, eu vou aí mesmo. Eu vou aí mesmo. Fica aí, então, desgraçada. Mara que você morra aí. E que o assassino enfiar a câmera no teu rabo. Com todo respeito, obviamente. Botão parece fechado. Abri, linda. Pronto. Por que que o cara para lá atrás, mano? Não dava pra parar ali, não? Eu precisava de sair um jeito da van entrar lá no... No prédio. Talvez eu possa abrir alguns portões. Puta que pariu, mano. Mas já tá aberto ali um portão, mano. Vai só trazer a van pra cá, velho. Não é possível. Ah, esse aqui é elétrico, né? A não ser que eu seja o super-homem e consiga abrir isso. Eu consigo passar daqui. Menina, aquele ali tá abandonado, viu? Isso aqui também tá abandonado. Vamos gravar... Vamos gravar sobre o aumento de desemprego. Aqui no meio do... Do nada, então, né? Aqui no meio dos prédios abandonados. A gente não pode ter nenhum assassino aqui mesmo, não. Viu? Não pode, não. Achei. Ah, vamos entrar, né? Por que não? Vamos entrar pra fazer uma gravação de custa nossas vidas, né? Vai ser... Vai ser muito seguro. Vai ser muito saudável. Opa. O que que é isso? Mano, eu acho que vai crescer um tumor aqui no prédio. Tem que cuidar dele. Fuzil. Beleza, eu só peguei o fuzil, né? Então... Precisa rebocar essas paredes aqui, viu? Olha que nojento. Caralho, é um buraco. Eu não sabia... Eu não sabia que era um buraco, não. Tem uma nota aqui. Puta que pariu! Atenção, futuros donos ou... Ou... A equipe da manutenção. Isso é um... Notícia importante sobre o portão que conecta a nossa... Nossa fábrica com a planta principal. Infelizmente, no fim... No fim do nosso último dia de trabalho, o... O fuzível que controla o portão... Explodiu. E poderia... E não pode ser reparado. Nós gostaríamos de informar pra vocês que tem um fuzil extra que pode ser encontrado em algum lugar dessa fábrica. Que pode ser usado pra resolver esse problema. Nós esperamos que isso ajude pra continuidade das atividades na planta e no futuro, né? Se você tem algumas perguntas ou precisa de informação... Por favor, não hesite em contatar a gente, né? David Wilson. Gerente da manutenção. Eu achei, viu? Eu achei. Pode pôr aí. Eu tenho um inventário? Eu tenho que usar. Pronto. Eu não sabia que eu tinha um inventário. O jogo não me avisa nada, né, véi? Aí. Pronto. Muito fácil, pô. Vai dar susto. Ai, caralho. Não. Ai, foda. Sai daí do buraco, véi. Pô, que medo. Tem alguém atrás de mim? Não. Onde é que é? Ah, é pra cá, né? Ah, aqui, ó. Porra. Que isso, cara. Meu Deus, que susto, véi. Por que eu tô olhando pra trás? Não é uma bolha pra trás. Ué, não quebraram a nossa van, não? Ai, meu Deus, caralho. Que susto. Como que eu tenha chegado pela internet, eu gostaria de estar no meu computador do que fazer apenas qualquer coisa. É realmente legal. A internet nos deu um mundo todo de novos possibilidades. Então, eu acho que essa é a história de como isso mudou nossas vidas. Talvez seja a sua também. Mas eles... Ah, ele tava falando sobre como a internet mudou a vida dele. Delis, né? E talvez seja uma boa oportunidade pra nós também. Poxa, que legal, realmente. A internet é muito bom mesmo. Merda, parece que... Que a ponte caiu. Ah, tá. Foi a ponte que caiu, velho. Como que nós vamos sair daqui? Eu liguei pro Tom. A estação vai mandar um helicóptero. Tô surpreso que... Que tem sinal nesse lugar. O sinal daqui é melhor que da cidade. Talvez... Talvez eles tenham instalado as torres perto desse lugar. De qualquer forma, vamos continuar as gravações. O helicóptero deve chegar em breve. Certo. Certo. Eu tô fazendo voz, né? Mano, eu não consigo fazer voz lendo em inglês, mano. Eu não consigo. É muito difícil pra mim, mano. Beleza, tô... Vamos começar. Você tem certeza que esse é o... A fábrica certa? Sim, Eric. Eu tenho certeza. Caralho. Que pergunta idiota. O que que tá de errado com você? Por que você tá se tornando tão arrogante a cada dia? Se eu não tivesse um cameraman imbecil? Olha, Eric, desculpe. Eu sei que você tem trabalhado desde que o outro ajudante desapareceu, né? Eu não sei o que que é bending over backwards. Desculpa. E é desculpa por descontar tudo em você. Beleza, vamos... Vamos acabar essa maldita fita e comer naquele restaurante na cidade. O que você acha? Parece uma boa ideia. A gente tá namorando? A cidade de Willowbrook experienciou um momento de grande tristeza recentemente. Quando a fábrica local, que era a principal fonte de empregos na área, faliu, né? Esse acontecimento deve ter causado um mau investimento da empresa na compra de uma máquina. Aqui a empresa não deu muitos detalhes sobre isso. Muitos moradores de Willowbrook dependiam dessa fábrica pra ajudar seus familiares. Agora se encontram sem um trabalho e sem opções. A situação é mais preocupante porque a cidade não tem outras fábricas ou indústrias que poderiam dar mais emprego. O fechamento da fábrica também teve um impacto direto na economia local. A situação em Willowbrook é uma triste lembrança da importância de manter indústrias e fábricas funcionando e o impacto que eles têm na economia local. Esperamos que a cidade possa encontrar uma solução pra esse problema e que os moradores possam achar emprego. Certo, isso é tudo. Na verdade, eu preciso da sua ajuda pra fazer algumas gravações dentro. Você não acha que eu vou entrar nessa fábrica assustadora, você acha? Vamos lá, Eric. O que você tem medo? O helicóptero da nossa network tá vindo a qualquer momento e não temos muito tempo. Pode ser nossa última chance de capturar a máquina que destruiu a economia da cidade. As pessoas dessa cidade devem estar morrendo pra saber isso. Se conseguimos essas gravações, nossa notícia vai ser um sucesso. A única ponte que tinha aqui quebrou. Nenhum outro repórter meio de Ucri vai ter acesso pra pisar aqui de novo. Merda, você tá certa. Pega o equipamento, pega o equipamento na van, eu vou esperar você lá dentro. Você não tá com medo? Eu entrei em centenas de lugares abandonados em toda a minha carreira. A maior coisa que encontrei foi um mendigo. Isso não é um filme, Eric. Beleza, vamos lá. Porra, puta que pariu. Vocês falam pra caralho, velho. Caralho, dá um tempo aí. Peguei, o que que eu peguei? Ah, é a luz da câmera. Pronto. Ah, tá. É uma lanterna. Acho que quando tem alguma coisa interessante no quarto da esquerda, eu preciso que você faça algumas gravações. Eu vou esperar você ir lá. Por que a gente não vai junto? Faça algumas gravações lá. Eu vou esperar aqui na frente da porta. Tá bom. Olha só, gente. Esse daqui é alguma coisa. É algum escritório aqui que eu não sei. Hoje é o último dia. Eu honestamente não sei como eu consigo dormir à noite pensando em tantas famílias que... que vão ficar sem comida. Mas o trato foi feito. Eles vão me pedir pra escolher alguém que não desapareceu? O quê? Então eu fiz. Eles fizeram o resto. Eu vendi a fábrica pra eles e alguns dias depois eles anunciaram a corrupção, eu acho, mano. Eu tô... Eu tô me mudando pra longe daqui. Eu sei que... Eu sei que essa culpa vai me assombrar pra sempre. Eu espero que Deus me perdoe pelo que eu fiz. Quebrar de sujo esse monitor. Olha que monitor legal, mano. Podia ter o setup aqui ainda, né? A menina sumiu já. Pois é, né? Isso que é foda, né? Ô linda do caralho. O que é isso, mano? Que susto. O que é isso, velho? São roupas. Caralho, ele pintou a roupa aqui na parede aqui. Tudo bem, né? Tá tudo trancado. Caralho, tá muito alto, velho. O quê? Máquina. Essa aqui é a máquina? Parece que... Eu não sei o que é shredder. Parece algum shredder. Esse tipo de máquina não custa uma fortuna. Não o suficiente pra foder a fábrica. Ah, tá. Então, essa máquina aqui não custa muito pra essa fábrica ter falido, né? É, menino. Você leu lá, né? O cara fez alguma coisa lá. O cara não. O dono dessa fábrica, né? Deve ter... Que trato foi esse? É um pacto? É um pacto com capeta? Talvez pode ser. Mano, como pode? Eu lê. Eu lê e a minha voz fica toda... Porra, falando normal. Porra, eu tava gritando pra caralho ali no Overwatch. Eu tô no labirinto. Não consigo pular, mano. Ai! Que isso, porra? Que que foi esse, mano? Eric, meu Deus. Essa... Essa é a câmera dele. Merda, merda, merda. O que que isso tá acontecendo comigo? Meu telefone. Você tá bem? Cadê você? É, eu tô dentro da fábrica. Eu acho que tem alguém aqui. A entrada... A porta principal tá trancada. Eu encontrei a câmera do Eric no banheiro. Acho que o Eric tá morto. Eu tô me escondendo aqui. Meu Deus, eu tô desesperada. É, seu calme, né? Nós vamos... Nós fomos aqui na frente. Eu... Eu destranquei a porta. Lisa tá chamando a polícia. Nós... Todos nós estamos na porta. Você... Você acha que consegue correr até aqui? Eu acho que sim. É que... Eu acho que sim. Se eu... Se eu ficar aqui, ele vai me achar. Eu tenho uma barra de ferro. Em caso desse fio da puta ir atrás de você. Caiu a ligação. Merda, ok. Eu só tenho uma chance. Eu preciso correr pra porta principal. Tudo bem. Eu sei. Eu sei onde é? Eu sei, né? Tá bom. Mano, beleza. O cara só... Sei lá, ele... Ai! Eu não tô olhando pra trás. Não vou olhar pra trás. Eu não olhei. Eu não quero ver. Eu não olhei pra trás. Ai, não. Não é aqui não, porra. Ah... Não, velho. Não, não. Puta que pariu. Ele corre mais rápido que eu. Meu Deus, ele corre mais rápido que eu, mano. Incrível. Caralho, a conexão caiu, mano. Porta vermelha? Ah... Ih, é o Eric ali. Não, dá pra... Eu acho que dá pra fugir, hein, mano. Não. Puta, será que eu vou ter que jogar de novo, velho? Mano, eu fui pro lado errado, velho. Mano, acabou o jogo. Eu não acredito nisso. Não, preciso fugir, mano. Será que dá pra fugir, na verdade, velho? É com a grande tristeza que anunciamos o desaparecimento da nossa amada repórter Linda Turner e o seu cameraman Eric Williams. Foram vistos na nossa garagem. Ah, foda-se, né, velho? Por favor, mantenha nosso time nas suas orações e vamos perguntar qualquer informação que possa ajudar a encontrá-los. Ah, mano, eu não vou ler essa porra. Foda-se, porra, rápido pra caralho, velho. Tá achando que eu sou a porra do The Flash, caralho? Ah, eu acho que é isso. Eu morri e perdi, mano. A gente morre mesmo. Ali no script a gente morre. Ele, quando a gente chega lá perto, lá na porta lá de saída, a porta vira outra coisa e não dá pra sair. A porta fica trancada. Eu achava que eu tinha feito merda porque eu fui pro lugar errado, né? Mas, enfim, foi isso, mano. Pô, eu achei bem legal. Achei legalzinho. Tem mais um jogo desse cara aí também. Tem mais dois jogos, na verdade. E parece ser bem legal. E eu vou jogar. E que talvez eu grave. Nossa, mano. É isso, é isso. Eu gostei do jogo, mano.